Atenção mulher, segure-se na poltrona, que vai começar a turbulência No pique da turbulência, vai tudo sacudir No pique da turbulência, deixou a puxada, e quando treme o avião, aí não bolsa vem de costa Tomado, dá para a mura dela, pra ver se ela gosta Tomado, comando, 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 com Óh ! À cada puta da 230R À cada puta da 230R Com que um currículo de amorça Que um currículo de amorça Que um currículo de amorça Quim currículo de amorça Com que um currículo de amorça Fica com ela pra mim Que posso conseguir Cuka com ela pra mim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?